Pronto, essa é a última caixa. Mamãe, vou pegar minha malinha. Anda, vai logo, eu não tenho tempo pra ficar te esperando. Ai, espera, eu vou pegar minha malinha, minha nossa. Ai, hoje é dia de mudança. Ai, pronto, meninas. Bem, já coloquei vocês na cadeira, vou colocar o carrinho aqui atrás. Ai, eu tenho que fazer isso logo. Antes que ela volte. Ai, deixa eu fechar a porta. Agora eu vou trancar. Ai, minha nossa. Ué, tá trancada. Mamãe, o que você tá fazendo? Eu não quero cuidar de você, ouviu? Como assim, mamãe? Meu Deus, está sendo muito difícil pra mim cuidar de três meninas, tá bom? Eu só quero duas. O que, mamãe? Você tá me abandonando? Sim, agora eu vou começar uma vida nova com suas irmãs, ok? É uma casa nova. Adeus, minha filha. Não, mamãe, não me abandone. Adeus, já disse, eu não quero você. Não, mamãe, por favor, não. Ai, tchau. Mamãe! Mamãe! Ai, não! Minha mamãe me abandonou. Ai, meu Deus! Ai, eu vou ficar aqui sozinha. Ai, deixa eu ver se eu consigo. Ai, meu Deus, aqui tava perto. Graças a Deus. Mamãe, não me abandone. Mamãe! Minha nossa, mamãe! Por favor, mamãe! Mamãe! Mamãe, por favor, não me abandonou. Ai, não acredito. Ela conseguiu sair. Anda, vamos, menina. Vamos embora. Não! Mamãe! Mamãe! A mamãe, não me abandonou. Ai, estou sozinha. A casa está completamente sem dois. A minha mamãe me abandonou aqui sozinha. Só porque ela não queria criar mais três filhos. E sim, só as duas mais novas. Estou tão triste. E estou com muito medo. Está muito escuro. Ai, a minha vontade é de sair nunca mais dessa cama. Depois do que a mamãe fez comigo. Ué, quem é você? Quem é você? Oi. Quem é você? Você está na minha casa. Não, você está na minha casa. Mamãe! O que houve, filha? Tem uma entruja aqui, ó. Ok, você que é entruja. Não, já não. Ai, minha... O que houve? Ué? O que é você, menina? Acho que eu morava aqui, tá bom? Mas a casa era da minha mãe. Ai, querida. Eu comprei essa casa, tá bom? Então agora ela é minha. É? Sai daqui, entusa. Mas ela era minha, eu juro. Eu sei, querida. Mas eu comprei a casa da sua mãe. Então você não pode morar aqui. Você não entendeu? Poxa vida, mas eu não tenho pra onde ir, senhora. Vai embora. Ai, quer saber? A gente pode fazer um acordo, tá bom? Que acordo? Bem, que tal você limpar a casa inteirinha em troca de morar aqui? Ah, isso não me parece muito justo. Ou você prefere morar na rua? Ah, eu acho que é melhor limpar tudo aqui, então. Ai, que bom, né? Então sai do meu quarto. É, esse quarto é da minha filha, tá bom? Então você tem que arranjar outro canto aí da casa pra você dormir. Poxa, isso é tão injusto, mas tudo bem. Eu preciso de um teto para dormir. Hum, pode começar a limpar no trás do meu quarto. Você usa ele todo. Ai, tá bom, desculpa, menina. Agora ele é seu quarto. Ai, ai. Tá bom, então me ajude com a mudança depois, tá? Que tem muita coisa. Ai, minha nossa. Eu vou ter que ser empregada dessas pessoas que se mudaram pra minha casa. Ai, minha filha. O que você tá achando da nossa empregada, hein? Ela é metida. Ela fica se achando porque morava aqui antes. Ai, minha filha. Mas o bom é que a gente tem uma empregada. Ai, a gente não precisa pagar nada por ela. Ai, ai. Ai, meu Deus. Ufa. Ai. Ei, mas devagar, tá bom? Você não vai limpar nada, não. Ai, desculpa, senhora. É que eu tô com pressa. Eu tenho que lavar roupa. E tenho que colocar... É... É o lixo lá fora. Ai, minha nossa. Não interessa, menina. Ai, ai. Só faz isso rápido, tá? Mas a senhora falou pra mim devagar. Rápido e devagar. Ah, tá bom. Desculpa. Ai, meu Deus. Esses empregados de hoje em dia, né, minha filha? Pois é, mamãe. Pois é. Ai, poxa vida. Eu que faço tudo aqui. Sozinha. Ai, ela sem minha ajuda. Parece que eu virei empregada mesmo dentro da minha própria casa. Ai. Para de reclamar, hein. Tô ouvindo. Desculpa. Ai. Minha nossa. Eu quis saber. Eu acho que não é legal ficar aqui sendo empregada delas. Ai. Eu sou uma intrusa aqui. O certo seria eu ir pra outro lugar. Mas pra onde? Eu não tenho pra onde ir. Ai. Ah, senhora. Eu vou jogar o lixo lá fora, ok? Ah, tá bom. Volta logo, hein. Tá. Voltar nada. Eu vou fugir daqui. Que eu, Deus me livre de ser empregado de gente idiota que nem essa senhora. E eu vou me virar mesmo que seja morando na rua. É bem melhor do que ser empregada de alguém que me trata assim. Ai. O que tem aqui dentro são as minhas coisinhas. Não é lixo nenhum, não. Sabe? Senão ela ia ver que eu tava fugindo. Ai. Bem, eu vou seguir o meu rumo. Eu espero que eu consiga algo bom. Pelo menos um lugar pra morar. Ai. Ai. Como será que tá a minha mãe e as minhas irmãs? Ai, minhas filhas. Com o dinheiro da venda da casa, a gente vai passar férias pelo resto da vida. Vocês vão ver só. O dinheiro nem vai acabar, né? Ai. Deixa eu tirar uma foto de vocês, minhas nenéns. Ai. Vocês estão tão lindas. Ai. É bem melhor cuidar de dois bebês do que três, né? Porque apesar da sua irmã ser grande, ela conta como se fosse uma. Enfim. Ai. Está tão bom a vida. É só cuidar de duas meninas. Essa com certeza é a melhor coisa que eu fiz. Sem arrependimento nenhum. Hahaha. Ai. Só eu e minhas duas filhas preferidas. Ai, ai, ai. Bem. Vou vir um lugar por aqui em que eu possa fazer como um acampamento. Sei lá. Ai, minha nossa. Será que aqui dentro desse albusto dá pra fazer isso? Ai, ai. Ai, ai. Menina. Menina, me ajuda. Hahaha. Olá, senhora. O que houve? Ai. Minha nossa, menina. Eu tentei pegar aqui minha cadeira de rodas. No carro e eu não consegui, sabe? Acabei caindo aqui acidentalmente. A senhora quer que eu te ajude? Oh, menina. Seria uma gentileza, sabe? Ai, teve algumas pessoas que passaram assim por mim, mas eles disseram que não tinha tempo, que tinha que ir trabalhar, sabe? Ai, minha nossa. Você seria muita gentileza da sua parte, menininha. Ai, que isso? Não é nada não, senhora. Eu pego aqui pra senhora, tá bom? Pronto, senhora. Eu peguei aqui. Ah, obrigada, menina. Ai, minha nossa. Anda, senhora. Sente-se aqui, tá bom? Ah, nossa. Você é muito gentil. Muito obrigada. Muito obrigada. Ah, se que você pode me deixar aqui, menina. Eu me vir aqui que eu queria dar uma voltinha na praia, sabe? Ah, que isso? Não se preocupe. Deixa que eu levo a senhora, tá bom? Então. Ah, que? Como assim? Sério? Você vai me levar? Vou sim, senhora. Ai, coitadinha. Sabe, você tinha que ter alguém assim pra cuidar da senhora, assim, melhor. Eu tenho? Sério? O que você tem? Tenho sim. A minha neta, só que ela não veio aqui hoje, sabe? Ai, coitadinha. Pois é, ela todo dói. Ai, tá doente? Tá sim. Ah, mas ela sempre me ajuda. Ai, que bom, senhora. Que bom. Ai, está gostando do passeio? Ai, tô sim. Se não for incomodar muito você, menininha, eu gostaria de passear de canoa. Ah, como assim, senhora? Eu gostaria, por favor, por favor. Ah, tá bom, tá bom, então. Ai, minha nossa. Ai, tá bom, vou te levar lá. Obrigado, menininha. Obrigado, você é muito compreensiva. Pronto, senhora, estamos chegando. Ai, minha nossa. Ai, meu Deus, cuidado, menininha, pra mim não cair na água. Ai, calma, calma. Você não vai cair, não, senhora. Ai, minha, não, não, meu Deus, eu só vou cair. Calma, senhora, não vai cair, meu Deus. Ah, tudo bem. Ali, aquela canolinha, aquela rosa. Mas, poxa, senhora, essa canolinha é muito perigosa. Ainda mais que a senhora tem cadeira de rodas. Ah, não é, não. Eu quero, eu quero. Ai, tá bom, então. Ai, meu Deus. Ah, senhora, quer que eu vou com a senhora? Sim, sim, anda, vem, menininha. Ai, meu Deus, eu vou cair. Anda, vem. Ai, tá bom, eu vou. Você vai ver só, menininha. Vai ser muito divertido. Ah, será? É, vai sim, eu sou profissional. Ai, minha nossa, a senhora vai bater. Calma, não vou bater, não. Eu sou muito profissional, já falei. Ah, tá bom, então. Vamos pro alto mar. Mas, é uma canoa, você não pode fazer isso. Posso, sim. Não, senhora. Ai, meu Deus. Ah, minha nossa, estamos no alto mar. Sim, se quiser pode nadar. Ah, tá bom. Tem tubarão aqui? Ah, tem. Ah, então eu não vou. Ah, só deve ter um, mas ele não morde humanos, tá bom? Você tem certeza? Tenho, sim, ele é meu amigo. Então, tem. Epa. Ai, minha nossa, que legal. Ai, esse passeio com essa senhora tá saindo muito legal. Ai. Epa. Até que isso aqui tá sendo divertido. Ai, ai. Anda, vem, menina. Vamos, a gente tem que ir embora. Ah, tá bom, minha nossa. Mas já? Sim. Eu sabia que você ia gostar. Ah, obrigada. Eu gostei bastante. Epa, agora a gente vai pra um lugar muito legal. Ah, pra onde? Só se você me levar lá, né, que eu uso cadeira de rodas, não tem como andar sozinha. Ah, tudo bem, eu levo. Ah, tá bom, então. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Eu esqueci como é que dirigi isso. Ah, lembrei, lembrei. Vamos, vamos, vamos embora. Epa. É aqui mesmo. Ué. Ah, isso daqui é um clube de dança. Hehe. Era sempre onde quis vir. Minha nossa, aqui é tão agitado e legal. Ah, mas a senhora usa cadeira de rodas. Como a senhora vai dançar? Ah, você acha que eu não consigo? Olha só. Ah, o quê? A senhora anda? Hehe. Olha só o passo que eu tô mandando. Ah, como assim? Minha nossa. Ah, como é que a senhora consegue dançar desse jeito? E a sua cadeira de rodas? Haha. Ai, eu ando com ela quando eu tô cansada. O quê? Esse tempo todo eu te carreguei só porque você tava cansada. Sim, hahaha. Eu gosto de vir aqui dançar. Ai, minha nossa. Bem. Ah, então tá bom. Hahaha. Epa, epa. Hahaha. É, pois é, ninguém resiste a uma dança. É, haha, é muito legal dançar mesmo. Hahaha. Ai, poxa vida. Mãe. Ué, você não achou divertido dançar lá? Achei. O passeio também foi muito divertido, senhora. Mas o fim do dia já está chegando. E eu nem tenho onde morar. Ué, como assim você não tem onde morar, menina? Minha mãe, ela me abandona na mudança de casa. Sério? Meu Deus, que judiação. Pois é. Ai, foi morar uma moça lá muito malvada também que queria que eu fosse empregada dela. Meu Deus, que horror, que horror. Ai, foi muito bom, senhora, te conhecer. Bem, eu preciso ir. Eu tenho que procurar um lugar pra mim morar, sabe? Senão eu vou passar a noite no chão. Ai, minha nossa, coitadinha. Você vai morar aonde? Ah, não sei. Eu vou ver uma barraquinha por aí. Ah, olha só. Que tal isso? Dinheiro? Sim, muito dinheiro. Como assim? A senhora vai me dar assim dinheiro do nada. Ah, esse daqui foi porque você foi muito bondosa comigo, sabe? Ai, muita gente fica me ignorando. Ah, mas... Eita, senhora, coitadinha. Você vai ficar sem dinheiro? Eu vou nada. Eu ainda tenho bastante dinheiro. Ah, ah, ah. E a sua neta? Ah, minha neta nem liga pra mim. Você foi a única pessoa que ligou pra mim esse tempo inteiro. Ainda foi doçar comigo ali na balada. Ah, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Bem, use esse dinheiro com sabedoria, ok? Ah, tá bom então. Ah, eu já sei. Eu já sei do que eu posso usar esse dinheiro. Eu posso abrir uma doceria. Ah, sim, claro que sim. Nossa, você faria os melhores doces do mundo, hein? Claro que sim. Ai, era o meu sonho desde pequenininha, né? Mas já que a senhora vai me dar esse dinheiro, eu posso abrir uma doceria e conseguir mais dinheiro. Ah, isso sim. É usar o dinheiro com sabedoria. Ah, sim, sim. Ai, minhas filhas, o que vocês acham de ir naquela loja de smoothie, hein? Ai, deve ter um sorvete bem legal pra vocês. Vocês querem? Quero, quero. Ai, tá bom então. Vamos lá. Comprar um sorvete muito bom, sabe? De frutas naturais. Deixa eu ver onde é a entrada. Ai, meu Deus, complicado, né, meninas? Complicado. Espere. Como assim? Minha nossa, o dinheiro da minha carteira acabou, meninas. O que, mãe? A gente não tem mais dinheiro. Ai, minha nossa. Ai, agora que vergonha eu vou passar vocês tomarem um sorvete, né? Mãe, cadê dinheiro? É, cadê dinheiro? Ai, meu Deus, meninas. Acho que o nosso dinheiro acabou. Ai, minha nossa. Ai, quer saber, meninas? Olha, aproveita que a atendente foi lá atrás e vamos sair de fim. Tá bom? Mãe, tá bom. Minha nossa. Ai, corre, corre, corre. Anda, vai lá. Segue sua irmã. Tá bom. Ai, meu Deus. Que situação, mamãe. Ai. Corre, 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 corre. Ai, deixa eu ver. Ai, corre, corre. Vamos, meninas. Vamos correndo todo mundo. Ai, ai. Bem, está na hora de levar essas compras para minhas lojas de doces. Ai, né? Tem que fazer doces, né? Ai, meu Deus. Vamos repor o estoque. Ai, vamos. Poxa vida, hein? Eu amo esse carro. Ele é tão rápido. Ai, com o dinheiro que eu... Que eu... Vim de doces, dá para comprar ele muito bem. Sem precisar pagar parcela. E foi tudo à vista. Hehehe. Ai, pelo amor. Estou chegando na minha loja de doces. Ai. Minha nossa. Sempre tem alguém com carro parecido que o meu. Ai, ai. Que dia maravilhoso. Ha, 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 ha. Hã? Que? Que que vocês estão fazendo aqui? Oi, filha. Tudo bem? Ai, minha irmã. Oi, minha irmã. Que que vocês estão fazendo aqui, hein? Ah, filha. A gente ficou sabendo que você tem uma loja de doces que tem muito dinheiro. Não é, meninas? É, sim. É verdade. É verdade que você tem muito dinheiro. Ah, tenho sim. Por quê? É que a gente... Minha filha, a gente está sem dinheiro, sabe? Ah, imaginei. Vocês nem compraram outra casa. Ah, filha. É que você sabe, né? A gente quer aproveitar a vida. É, ha, ha. É, sim. Hum. Então, minha filha. Você pode ajudar a gente? É, dá dinheiro para a gente. É, você é muito rica. Hum. Tá bom. Eu posso, sim. Ah, sério, minha filha. Nossa, você é tão boazinha. É, ha, ha. Mas... Só que vocês vão ter que trabalhar por isso. Ok. Como assim, minha filha? A gente nunca trabalhou na vida. É, eu sou muito nova. Eu também. Mas vocês são muito inteligentes o suficiente, tá bom? Ai, ai. Até hoje eu lembro, tá bom? Eu lembro muito bem que você me abandonou. No dia da mudança. Aquilo me chateou muito. Mas graças a Deus... Mas graças a Deus por causa disso eu abri essa loja. Ai, minha nossa, minha filha. Ai, você tem certeza? É que eu não quero ser empregada. O problema é de vocês. Ou vocês trabalham aqui ou morem na rua. Ah, tá bom, minha filha. Tá bom. Eu concordo, então. Ah, também, né? Não tem o que fazer. Ah, também. Hum. Muito bem, então. Podem trabalhar. Vou pra casa descansar. Hum. Epa! Vamos nos mudar. Ah, hahaha. Anda, irmã, hein? Tá louco? Ai, para, sou chata. Chata é você. Ah, é porque ela não quer se mudar. Ela tá desse jeito. Mas eu quero. Aí vou pra uma casa muito mais bonita e legal. Ai, não. Minha nossa. Eu esqueci o meu ursinho Tete. Ai, não. Não posso ir embora sem ele. Minha nossa. O que você tá, ursinho? Ai, pegando as últimas coisas. Minha nossa. Ufa. Ai. Ai, que bom. Pronto. Vou deixar aqui dentro. Pode ir. Tchau. A gente se vê na nova casa. Ufa. Finalmente. O caminho. A mudança já tá. Agora é a nossa vez de ir embora. Anda, meninas. Está na nossa hora. Bem. Está todo mundo aqui? Tá sim, mãe. Ok, então. Vamos embora agora. Ai, minha nossa. Tete, onde você está? Encontrei. Ai, meu Deus. Quase a gente vai embora sem você. Ai, coitadinha. Nossa, imagina. Eu sem você, Tete. Ai, vamos logo. O quê? É o carro da mamãe. Minha nossa, ela tá nem embora sem mim. Mamãe, me espera. Mamãe. Mamãe, me espera. Mamãe. Mamãe. Não. Mamãe. Por favor, me espera. Mamãe. Não. Ai, não. A mamãe vai embora sem mim, Tete. Eu vou ficar aqui sozinha. E agora, Tete, que vai ser da gente. Vamos, Tete. Vamos voltar pra casa. Não temos bom dia agora. A mamãe se vai. A minha irmã também se vai. Ai, minha irmã, nossa. Ai, Tete, tá tão assustada aqui. Tá tudo escuro. Tá sem luz. E agora, quem vai ser da gente, Tete? Vamos ter que sobreviver aqui sozinhos. Ai, mamãe. Por que você me esqueceu? Eu já fui buscar o Tete. Ai, minhas filhas. Vocês vão armar a nova casa. Ai, meu Deus, filha. Eu sei que você não quer se mudar. Mas pense bem. A sua irmã, ela quer. Ai, a nossa irmã tá muito quieta, né? Ela deve estar dormindo, mãe. Ah, verdade. Minha nossa, a mamiblox. Ela deve ter arrumado a noite inteira a malinha dela e agora tá cansada. Ai, pelo menos quando chegar na nova casa, ela vai estar acordada. Ai, que bom. Finalmente nos mudamos para uma casa melhor. Bem, vamos ficar aqui, Tete. Minha nossa, a minha própria vez que tem essa casa de noite. Ai, que fica muito escuro. Ai, a mamãe deve ter pedido para cortar a luz. Poxa, não se preocupe, Tete. Eu estou com você. Você não vai ficar sozinha, tá bom? Que bom que você está comigo, Tete. Afinal, vamos passar o resto da vida sozinhas nessa casa. Ah, que cheiro de queimado é esse, hein? Ah, o quê? Minha nossa, Tete. A casa está pegando fogo. Anda, vamos. Corre, corre. A gente não pode ficar aqui. Anda, Tete. Vamos. Corre, corre. Socorro. Tete. Foi por fogo. Ai, minha nossa. Perdemos tudo. A casa está pegando fogo. Não tem para onde a gente ir e morar. Vamos embora, Tete. Agora que não vai ser mais a nossa casa. Ai, minha nossa. Tete. Começou a chafé. Não tem lugar para ficar. Anda, corre, corre. Vamos ficar debaixo. Daquele biquedo. Do parquinho. Ai, minha nossa. Será que tem como a gente ir ficar aqui, Tete? Ai, não. A gente pode escorregar. Vamos ficar aqui, tá bom? A gente está um pouquinho protegido. Tá subindo. Ai, eu tenho que tentar dormir. Tete. A gente tem que tentar dormir agora. Ai, porque amanhã é outro dia. A gente vai procurar outro cantinho para a gente ficar. Tá bom, Tete? Não se preocupa, tá bom? Meninas, finalmente chegamos à nossa nova casa. Ai, o caminho de mudança já chegou. Agora vamos descarregar tudo. Anda, vamos, meninas. Desçam do carro. Ai, que coisa chata. Ai, Natália. Você vai amar a casa. Não vai, não odeia a casa. Ai, ai. Vamos, Blocks. Anda, desça do carro. Vamos, Blocks. Filha, acorde, anda. Vamos, desça do carro. Mami Blocks. Minha nossa, ela não está aqui. Filha, filha, onde você está? Mami Blocks, por favor, não brinque essa hora comigo. Ai, meu Deus, onde ela está? Filha. O que é, mãe? Onde é que está sua irmã? Ué, ela está lá no carro, ué. Como assim ela não está lá? Ah, mãe, aquela chata, ela entrou no carro, falou que estava contente de se mudar. Eu não sei, ué. Ela estava lá. E como você tem certeza disso? Ah, eu não sei. Filha, eu não acredito. Você ficou esse tempo todo no tablet e nem viu que sua irmã não estava no carro. Hã? O que, mãe? Ué, mãe. Então, quer dizer que ela não está no carro? Não, ai, meu Deus, eu não acredito. A gente esqueceu a sua irmã na outra casa. Ai, minha nossa, uma menina órfão, coitado teu. Menina, menina, acorde. Oi, 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 que é pai? Anda, acorde, órfão. Peraí, eu vou acordar. Oi, Márcia. O que você está fazendo aqui, hein? Ah, eu... Minha mãe me esqueceu na mudança de casa. Você está mentindo. Não, já não. É verdade. Pergunte ao Tete. Ah, o seu ursinho não sabe falar. Com certeza você é uma órfão. Não sou eu. Hã? Bem, você sendo uma órfão, então você tem que pro orfanato. Mas eu não sou órfão. Minha mamãe me esqueceu. Eu já falei, Márcia. Não, você é uma órfão. Se você está morando na rua, é uma órfão e tem que ir pro orfanato, ouviu? Você não tem mãe. Tenho sim, eu juro. Anda, vamos lá. Você não pode ficar aqui. Ai, me solta, Márcia. Não, vou te levar pro orfanato, tá bom? Eu sou a tia do orfanato e não se preocupe. Alguém vai adotar você. Mas eu já tenho mãe. E tenho uma irmã também. Ai, para de mentir, menina. Não se preocupe. Você vai ser adotada por uma família muito legal. Mas eu não quero. Eu tenho mãe. Anda, fique aí, tá bom? No chequeirinho que em breve você vai ser adotada. Mas, tia, eu tenho mãe. Não tem. Ai, meu Deus. Esses órfãos fazem de tudo pra mim pro orfanato. Ai, minha nossa. Ela acha que eu sou órfão. Mas ela só tem uma mãe. Ela já me esqueceu. Olha só, menina. Parece que chegou gente. Olá. Olá, senhora. Ai, como assim chegou gente aqui? Eu quero adotar uma criança. Ai, que sorte a sua, senhora. A gente achou uma menina abandonada na rua e hoje ela veio pro orfanato. Ai, que bom. Muito obrigada. De nada. Olá, menina. Tudo bem com você? Ah, não. Ai, coitadinha. Óbvio que não tá bem, né? Está num orfanato. Sim. Bem, então. Eu vou adotar você, tá bom, menina? Não quero. Não quero. Ai, que fofinha. Não se preocupe. Você vai se acostumar comigo, tá bom? Mas eu não quero. Ai, meu Deus. Essas crianças de hoje em dia. Ó, moça. Eu vou adotá-la, tá bom? Ai, que bom, senhora. Ela é um pouco, assim, rebelde, né? Mas com o tempo ela vai se acostumar, senhora. Mas eu falei que eu não quero ser adotada. Eu tenho uma mãe. Bem, já te ensinamos os papéis. Agora você é minha filha. Não, mas eu tenho uma mãe. Ai, para de mentira, menina. Anda, vamos. Entra lá na limusine, tá bom? Tá bom. Ai, como esse povo vai entender? Eu já tenho uma mamãe. Vamos. Ai, meu Deus. Eu não tô acreditando. Finalmente consegui adotar uma menina. Ai, ai. Eu vou cuidar tão bem da minha filha. Nossa, ela tá achando que eu sou a filha dela. Vamos, filha. Será que tá minha mamãe de verdade? Pronto, chegamos. Vamos, filha. Desça do carro. Essa é a nossa casa. Olha só que linda. Gigante. Olha só. Ai, o mês é muito grande. Parece uma mansão. Mas é uma mansão, bobinha. Ai, ai. Anda, entre. Tá bom. Ai, minha nossa. Aqui é uma casa muito grande e bonita. Mas eu preferi a minha casinha com a minha mamãe. Ei, do que você tá falando? Da casa da minha mamãe. Aqui ela comprou a nova que a gente ia se botar. Ai, bobinha. Eu sou sua mãe agora? Eu, hein? Para de falar da sua mãe antiga. Que sei lá quem seja. Mas ela é minha mamãe. Ai, não interessa. Se você tava abandonada na rua, é porque ela te abandonou. Ela não me abandonou. Ela me esqueceu. Para, moça. Ai, bem. Vamos lá em cima. Vem ao seu quarto. Tá bom. Vamos lá ver meu quarto. Ai, que será meu quarto? Bem, aqui está seu quarto. Anda, entre. Tá bom. Ah. Minha noite, que quarto bonito. Ué, você não tá feliz, minha filha? Não, eu quero a minha mãe. Mas eu sou sua mãe, meu Deus. Quando é que... Ai, quer saber? Vamos fazer umas compras? Pra quê? Pra você trocar essa roupa aí. Você precisa de roupas chiques. Afinal, você é minha filha agora. Ah, tá bom. Anda, vamos. Mas você vai ter muitas roupinhas novas. Hum, eu já quero a minha mamãe de verdade. Estamos chegando. A melhor loja de grife daqui de Brook River. Tá bom. Aí você vai ficar uma gracinha. Pronto, chegamos. Anda, pode descer, minha filha. Tá bom, mas a nossa é sua filha. Eu já tenho uma mãe. Ai, meu Deus. Quando você vai parar de falar isso, menina? Eu falei que eu já sou sua mãe. Meu Deus do céu. Anda, vamos. Você vai ficar uma linteza. Uma gracinha. Ah, tá bom, então. Bem, vamos escolher roupas pra você. Ai, olha só que roupas mais lindas. Você vai vestir essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui também. Nossa, quanta roupa. Eu não quero tudo isso. Eu já quero minha mamãe. Ai, estamos chegando. Ai, espero que ela esteja aqui. Ai, meu Deus. Pronto, chegamos. Filha. Filha. Irmã, onde você está? Filha. Filha. Ai, minha nossa casa pegou fogo. Ai, meu Deus. Onde está minha filha? Ah, mãe, graças a Deus, ela não estava aí dentro. Pois é, mas eu quero saber onde ela está. Será que ela está por aí passando frio e fome? Coitadinha, ela é tão pequena. Vamos, minha filha, vamos. Ainda temos que procurar ela. Pronto, vamos tirar uma foto. Minha nossa, olha só que gracinha você está, minha filha. Ai, você é tudo que eu sempre sonho. Eu vou mostrar pra minhas amigas. Olha só como eu visto a minha filha. Ai, que fofinha, que linda. Ai, deixa eu mandar aqui. Ai, vou até mandar no meu Instagram. Olha só, gente, é minha filha. Que lindeza. Ai, Teddy, seja sincero comigo. Eu estou horrível. Ai, tanta coisa que você colocou em mim. Eu pareço uma boneca Barbie. Ei, pois eu não sou assim, Teddy. Ai, eu quero a minha mamãe logo. Ai, minha filha. Ai, que bom. Adorei. Enfim, anda, vamos. A gente tem que partir agora. Ah, pra onde? Não é, como assim, pra onde? Eu vou pra casa, minha filha. Ai, tá bom. Ai, ai, é aqui perto, né? Ah, o quê? Não. Essa casa é de verão, sabe? Só pra mim vir aqui aí durante as férias. A minha casa fica em outro país. Anda, vamos. É, o quê? Como assim, outro país? Ué, ela vai me levar pra outro país? Não. Ai, meu Deus. Eu tenho que ficar com a minha mamãe. Anda, filha. Vamos. A gente tem que viajar logo. Ai, minha nossa. Uh, vamos pra outro país. Pra minha casa de verdade. Ai, não. Ai, não. É onde minha mamãe tá morando agora. Anda, filha. Chegamos ao aeroporto. Vem. Anda, vem. Mas, senhora, eu falei que eu não posso. Eu tenho uma mãe. Ai, minha filha. Quer saber? É bom a gente viajar. Assim você vai esquecer essa sua mãe que te abandonou. Como, sabe? Mas ela não me abandonou. Eu já falei mil vezes. A gente ia se mudar. Ai, eu fui buscar o tédio. Tinha esquecido o tédio em casa. Ai, a minha mamãe me esqueceu. Ela achou que eu tava no carro e foi embora. Meu Deus. Essas crianças têm uma imaginação muito fértil, né? Ai, até parece que a sua mamãe não vai ser te abandonado. Ai, senão você não estaria no orfanato. E nem na rua. Bem, vamos, minha filha. Ai, porque ninguém acredita em mim. Sabe por que eu sou pequenininha? Anda, vamos. Ai, aqui. Vamos viajar, tá bom? Tá. Ai, ai. Você vai arrumar a minha casa nova. Ai, meu Deus. Eu não consigo encontrar a minha filha em lugar nenhum. Ué, meu celular está tocando. Meu Deus, será que alguém tem uma notícia da minha filha? Alô, oi. O quê? Você viu uma menina dessa idade indo pro aeroporto? Ai, meu Deus. Só pode ser a minha filha. Ai, meu Deus. O que ela tá fazendo lá? Ai. O quê? O quê? Você quer dizer que ela tá indo pra outro país? Ai, meu Deus. Ai, minha filha. Ai. Meu Deus, eu tô correndo. Senão ela vai pra outro país. Filha. Filha. Ai, meu Deus. Não tem ninguém nas valetim parte. Não pode ser. Ai. Ai, eu não acredito. Minha filha foi embora. Ai, minha nossa. Ali. Ali está. O avião está decolando. Não. Filha. Filha. Eu nunca mais vou ver minha pequenininha. Ela foi pra outro país com outra pessoa que eu não conheço. Ai, meu Deus. Eu sou muito desateita. Agora minha filha foi pra outro lugar que eu jamais irei ver ela. Ai, minha filha. Onde você está? Ai, meu Deus. Eu vou ter que voltar pra casa sem ela. Mamãe. Mamãe. Você não encontra ela? Não, minha filha. Ela se foi pra sempre. Como assim, mamãe? Eu não sei. Ela foi levada de avião pra algum lugar que eu não sei. Eu acredito que seja outro país. Mas, mãe, como isso aconteceu? Alguém pegou ela? Eu não sei. Ai, meu Deus. Eu me arrependo tanto de não ter prestado atenção nela. Tão pequenininha e está sozinha no mundo. Ai, mãe. Eu também me sinto ocupada por não ter prestado atenção que ela estava no carro. Calma, minha filha. Ai, meu Deus. A culpa não é sua. É só minha, tá bom? Ai, minha filha. Onde você está? Onde você está? Estamos chegando na minha casa, minha filha. Não é já? Sim. Ai, não era tão longe assim. Eu não falei que de avião é rapidinho. Tá bom. Eu só queria a minha mamãe. Ai, meu Deus. Eu já falei. Eu sou sua mãe agora. Pronto. Chegamos. Essa é a nossa casa. Ah, tá bom. Ai, ai. Minhas amigas adoraram suas fotos. Ela falou que você é minha filha perfeita, sabe? Filha, volte aqui. Peraí. Meu Deus. Filha, volta aqui. Tô ouvindo a voz da mamãe chorando. Minha filha, onde você está? É a mamãe. Não está acreditando. Mamãe, mamãe. Filha, não acredito. Você está aqui. Ai, mamãe. Mamãe, é você. Filha. Filha, o que você está fazendo aí? Meu Deus. Menina do céu. Filha, volta aqui. Como assim, minha filha? Ei, o que você está fazendo aqui, filha? É minha mamãe de verdade. Você é minha mamãe. O que? Como assim? Eu já falei que eu sou sua mãe, menina. Eu te adotei. É possível, moça. Ela é minha filha, tá bom? Como assim, a sua filha? Como assim, ela é sua filha, tá bom? Eu adotei ela no orfanato. Eu tenho todos os papéis assinados. Mas ela é minha mamãe. Eu já falei, moça. Ei, para com isso. Ela é minha irmãzinha. Por favor, moça. Ela é minha filha, tá bom? Eu tenho registro e tudo. É, mas por que então ela estava no orfanato? Eu já te expliquei. Moça, eu, mamãe, me esqueceu, tá bom? Eu não sou orfa. Aquela minha mulher me colocou no orfanato. Mas eu não achou, tá bom? Estou picada por tudo. Mas eu já encontrei minha mamãe de verdade. Ah, tudo bem então. Bem, eu queria muito uma filhinha assim que nem você. Mas fazer o que, né? Já que você tem uma mãe de verdade, como você falou, e eu não acreditei. Ah, enfim. Eu vou indo, tá bom? Boa sorte com a sua família. Que bom que vocês se reencontraram. Ah, moça. Que isso. Muito obrigada. E foi bom ser sua filha por um tempinho. Nossa, vocês me dão tantas coisas legais. Vai ser muito legal. Ah, obrigada. Se quiser, pode ir lá me visitar sempre, tá bom? Tá bom. Nós vamos. Tá bom então. Vou voltar pra casa. Ah, minha nossa. Minha filha. Ai, que bunker. Você voltou. Por sorte, essa moça mora bem do lado da gente. Não é, irmã minha nossa. Que susto foi esse. Ai, que sorte. Essa minha mãe adotiva morava bem perto da casa nova que a minha mamãe comprou. Finalmente nos reencontramos. Ai, sim, minha filha. Finalmente. Epa. Ai, que tinha maravilhoso. Ai, só tá faltando uma pessoa. Vizinhas, eu cheguei. Epa, ela chegou. Ai, mamãe adotiva por um dia. Ah, oi, minha filha adotiva por um dia. Ai, muito obrigada por me convidarem pro churrasco. Que isso, amiga. De nada. Ai, o mínimo que a gente pode fazer. Afinal, você cuidou da minha filha muito bem. Ah, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Enfim, eu já até entrei em processo de adoção de outra criança. Ai, que bom. Com certeza você vai conseguir uma criança tão boa que nem minha filha. Ai, que bom. Então, pessoal, tudo terminou feliz. Como sempre. Epa. Estrelinha, já pensou em conseguir todas as Game Pass de Brooklyn Eve e ainda conseguir 4 mil Robux na sua conta? O sorteio desse mês já está disponível. Em alguns dias irei sortear duas estrelinhas. A mais ativa do canal e a outra vou fazer por sorteio. Para participar, você tem que deixar o like, ser inscrito no canal e comentar no vídeo porque você quer ganhar e o seu nick no Roblox. Lembrando que quanto mais vídeos da Mommy Blox você assiste, mais chances você tem de ser sorteado. Então, boa sorte.